Um Fusca, ano 1967, transformado em Baja, está participando do Rally Dakar 2022. O piloto belga Diego Delepaux e o navegador francês Beltran Dropsley pilotam um Fuscão pela equipe Logistic Rally e competem pela categoria Dakar Classic. Essa categoria nasceu na edição passada do Rally Dakar e tem carros fabricados até o ano 2000. Nessa edição, junto com o Fuscão 67, estão Mercedes 280GE, Lada Niva, Porsche 911, entre outros clássicos. O Fusca Baja foi todo preparado pela Nostalgia Cars, especializada em restauração de carros antigos e instalada na Bélgica. O Fuscão foi importado de Los Angeles, nos Estados Unidos, e o pessoal da preparadora teve apenas 4 meses para poder fazer todo o trabalho. Cortaram a frente, a traseira, alargaram e reforçaram o chassis. O motor foi atualizado para 2.200 cilindradas e a caixa de câmbio também foi toda modificada. O Rally Dakar 2022 começou no dia 1º de janeiro e vai até o dia 14, isso tudo pelos desertos da Arábia Saudita. E aí, gostou? Like, beleza? Compartilha e se inscreve. Valeu!